Havia então esse estudo de terceirização da gestão da feira RIP, como você mesma disse, Fernanda, mas aí o prefeito acabou voltando atrás. Isso porque também os feirantes não foram informados, então muitos feirantes estavam ali perdidos sem saber o que fazer. Ele conversou comigo, o prefeito Rogério Cruz, agora há pouco, ele que está acompanhando neste momento uma vistoria aqui no setor Jardim Ipanema, acompanhando um serviço de drenagem que está sendo executado aqui, já que essa região sofre bastante no período de chuva com relação ao lençol freático, que aqui é muito incidente, muito alto, e isso acaba provocando alagamentos e perturbando a vida aqui dos moradores. Então esse serviço de drenagem está sendo executado aqui e ele garantiu que inclusive o asfalto aqui será refeito. Mas vamos falar então sobre a feira RIP, vamos ouvir o que disse o prefeito, porque ele comenta sobre a revogação do decreto e fala que a prefeitura vai avaliar, mas vai soltar outro decreto, Fernando, ou seja, isso não está definitivamente descartado não, essa terceirização não, vai sim ter um outro projeto e aí ele vai contar para a gente como isso vai funcionar. Vamos ouvir. Foi alguns itens que encontramos depois no meio do decreto, que nós observamos que não iria trazer certas soluções que nós queríamos para a feira. Então resolvemos abordar por enquanto, mas em seguida depois iremos fazer uma nova avaliação para esse decreto. Bom, ele comenta que a sexta-feira pode vir inclusa nesse decreto, já que os feirantes eles querem ter também a sexta-feira, assim como o sábado e o domingo. Vamos ouvir o prefeito. Está tudo incluso nesse mesmo decreto, é um estudo que estamos fazendo, juntamente com o grupo que nós criamos, para poder trazer a solução para os feirantes da feira RIP. Inclusive, essa sexta-feira já deu o que falar, feirantes manifestaram, eles querem a sexta-feira, não só em datas especiais ou em momentos especiais, mas eles querem então sim ter a garantia da sexta-feira para o funcionamento da feira RIP. E ele comenta também com relação aos feirantes, como eu disse, faltou um diálogo com os feirantes, os feirantes não estavam entendendo nada sobre esse decreto, sobre essa terceirização, e o prefeito respondeu a minha pergunta. Vamos ouvir. Não, isso é... Veja bem, os feirantes têm todo direito, os feirantes têm espaço público cedido pela prefeitura, é uma cessão de espaço, é uma permissão de espaço. Agora, todo o processo que a prefeitura tem que agir para tomar qualquer decisão, nós primeiros tomamos decisões internas, depois comunicamos. Não é questão de deixar o povo de fora. Os feirantes têm seus espaços, eles têm os seus questionamentos. Agora, nós primeiro, como poder público, como responsáveis pelo poder público, nós trabalhamos internamente. Agora, depois é que levamos para eles, para que possamos trazer a solução em conjunto. Então, está aí, Fred Fernando, o prefeito respondendo sobre essa revogação desse decreto, que iria colocar uma gestão terceirizada para administrar a Feira Ripe. Decreto, então, revogado, como ele mesmo disse, mas que vai haver ali um estudo e que um novo decreto, um novo projeto pode vir aí, viu? Volto com vocês. Ô, Léo, obrigado pela participação. Fernanda, é aquela história, né? Quando que essa novela vai terminar? Porque a gente sabe que a Feira Ripe, de forma geral, principalmente os feirantes, é um negócio ali meio que desorganizado. Ninguém sabe o que está acontecendo. A prefeitura parece não conseguir tomar as rédeas, de fato, do negócio. E é realmente alguma coisa a se pensar, né? É, estão pensando, estão mexendo os pauzinhos aí, tentando encontrar a solução. Vai ser preciso haver consenso de todas as partes, né? O feirante também não pode ser intransigente. Então, que venham mudanças para a melhora de todos ali, para a melhora de todas as pessoas que trabalham aí nesse local. Dignidade, principalmente, né, Fred? Banheiros adequados, né? Organização das barracas. Isso melhora para eles, as condições de trabalho para eles e também para o cliente. Dá mais vontade até de ir até lá, se estiver tudo muito mais organizado.